Olá pessoal, neste tutorial você saberá como instalar o conversor digital CD902. No painel traseiro do conversor, temos uma entrada para antena externa ou interna de TV, saída RF e cabo RCA para entrada AV de TV. Instale antena com cabo coaxial na entrada de antena do conversor digital. Existem duas maneiras de ligar o conversor na sua TV. Você poderá conectá-lo com os seguintes cabos, cabo RCA e cabo coaxial. Verifique se a sua TV tem entrada para um desses cabos. Instalando com cabo RCA O cabo RCA deve ser conectado na entrada AV de sua TV. Conecte uma das pontas do conector vermelho na saída de áudio R do conversor digital e a outra ponta na entrada de áudio R da sua TV. Conecte uma das pontas do conector amarelo na saída de vídeo do conversor e a outra ponta do cabo na entrada de vídeo de sua TV. Conecte uma das pontas do conector branco na saída de áudio L do conversor digital e a outra ponta do cabo na entrada de áudio L de sua TV. Após a instalação, ligue o conversor à rede elétrica. Atenção! Caso opte por instalar o produto com o cabo RCA, configure sua TV para receber sinal AV. Instalando com cabo coaxial. Conecte uma das extremidades do cabo coaxial na saída de TV do conversor e a outra extremidade na entrada de TV de sua televisão. Ligue o conversor à rede elétrica. Atenção! Caso utilize a instalação com cabo coaxial, ligue a TV no canal 3 para que receba o sinal do conversor. Configurando o conversor digital na sua TV. Pressione no controle remoto do conversor o botão Seta para a direita para navegar. Aponte o controle em direção ao conversor digital. Navegue até que seja exibida a tela Buscar canais. No controle remoto, pressione o botão OK. Será iniciada a busca de canais. Após finalizar a busca de canais, será exibida a lista de canais disponíveis. Pressione o botão Sair para visualizar os canais que estarão disponíveis na sua TV. Caso não seja encontrado nenhum canal, será exibida a seguinte mensagem. Não foi encontrado nenhum canal. Nesse caso, verifique se existe sinal digital na sua região e a instalação da antena. Se for preciso, reposicione-a. Pressione o botão Voltar no controle remoto para refazer a busca de canais. Pessoal, este tutorial foi feito para auxiliar na instalação do conversor digital CD902. Se você gostou, nos ajude compartilhando, dando like e inscrevendo-se no nosso canal. Até mais!